Júlio encerrou com o último ato de celebração dos 70 anos da Rádio Serinalta em um encontro na Casa de Formação de Pato Branco. Seria impossível realizar um evento com a presença de todos que são fundamentais para a emissora, ouvintes, patrocinadores, investidores e autoridades. Por essa razão, o encontro reuniu pouco mais de 300 pessoas que representaram a comunidade na qual a Serinalta construiu sua história de sete décadas. O presidente do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Estado do Paraná, César Teles, veio a Pato Branco para o evento destacando que a Serinalta tem uma história de respeito. A participação que nós temos com a Rádio Serinalta lá em Curitiba, no nosso sindicato, também na nossa associação, sempre muito ativa, o pessoal daqui, vamos dizer, muito esforçado, muito interessado nas causas do rádio e da TV Paranaense. O bispo diocesano Dom Edegar participou do evento comemorativo afirmando que a palavra-chave para os 70 anos da Serinalta é gratidão. São 70 anos de serviço e entre tantos serviços bonitos da Rádio Serinalta é o anúncio do Evangelho, cujo significado é boa notícia. Então são 70 anos de evangelização, de boa notícia e a comunicação pautada na verdade, na ética, no Evangelho e também na história do Sudoeste. Para o diretor assistente da Rede Serinalta, Frei Alex, o momento é histórico e devemos lançar ao passado também um olhar de gratidão. Se a gente olha para o passado com gratidão por tudo aquilo que foi feito através da Serinalta, por tantas pessoas que se dedicaram a esta obra de evangelização, a tantas famílias que foram atingidas pela nossa voz, pela nossa mensagem, nós queremos também olhar para o futuro, nós temos um compromisso, nós temos um legado para honrar e temos um compromisso com a evangelização, com a notícia, mas de modo especial com o Pato Branco e com a região. A Rádio Serinalta não marcou apenas a história do Sudoeste do Paraná, mas da própria província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. Dom Frei João Bosco, que foi presidente da Fundação Cultural Serinalta, lembrou que todas as coisas são de Deus. Eu acho que a história da Serinalta conta também como é que Deus agiu, começando pequenininha, mas com gente querida, com o Policarpo lá no começo, tomando essa plantinha e fazendo crescer, e depois vindo por toda essa história, enfrentando dificuldades, fazendo com que a comunicação da Palavra de Deus acontecesse no meio da vida. É difícil isso, porque ou a gente pensa em Deus ou então pensa nas coisas do mundo. A Serinalta sempre pensou nas duas coisas juntas. É o ser humano que é criatura de Deus, que deve ser engrandecido em todas as suas atividades. Frei Gustavo Medela lembrou a importância de todos no contexto da emissora, colaboradores, ouvintes, anunciantes, e a mensagem evangelizadora da programação da Serinalta. Celebrar e agradecer a Deus e as pessoas que construíram a história bonita, a história de sucesso da Serinalta, uma história também de superação. Por isso, a gratidão é o primeiro sentimento. E o segundo é o sentido da responsabilidade que cada participante dessa história tem de permitir que ela continue fluindo e seguindo nesta mesma direção. Falar sobre a história da Serinalta é, na verdade, traçar uma linha do tempo vinculada ao desenvolvimento econômico e social da região para lideranças que passaram pela gestão da emissora, como Clésio Vigares, que dirigiu a rede Serinalta, em uma fase importante. E celebrar os 70 anos da Rádio Serinalta não poderia deixar de exaltar a presença queridíssima deste idealizador que foi Frei Policarpo Berra, um grande irmão que eu conheci enquanto estava na direção da rede Serinalta de Comunicação. Entre as lideranças empresariais e políticas, uma unanimidade é o pensamento da importância da Rádio Serinalta para a região, como destacou o doutor Paulo Roberto Mussi, médico patobranquense de expressão nacional na área. Quando você fala em Pato Branco, a Rádio Serinalta é uma das primeiras coisas que surgem na nossa cabeça. Eu tenho um respeito muito grande e um orgulho por conhecer e participar da maioria das pessoas que trabalham na Serinalta. São sete décadas de trabalho e comunicação para a paz e bem no melhor estilo franciscano, que gera muito orgulho para toda a equipe da emissora. Aqueles que fizeram a história da Rádio Serinalta, aqueles que deram os primeiros alôs na emissora, aqueles que por décadas fizeram tanto para que a emissora chegasse onde está hoje, completando os setenta anos. Foram fundamentais todos os que passaram, fizeram ou que fazem parte da Rádio Serinalta. Prenneuri Heinrich, diretor da Rede Serinalta de Comunicação, destacou também a gratidão pela história da emissora. E a gente consegue ver no olho das pessoas, nas partilhas que as pessoas fazem, de quando essa emissora ajudou, faz parte da vida dessas pessoas. Então, assim, estar junto, estar na frente dessa organização, junto com uma equipe, é um motivo de muita alegria, de orgulho. Segue agora a história da Rádio Serinalta rumo ao futuro, com o propósito de difundir o Evangelho em informações de forma ética e comprometida com as tradições e a cultura paranaense, que fizeram com que a emissora tornasse um importante elo entre a Igreja e o povo de Deus. A noite foi finalizada com um show de comemoração com a família Azulini.